O Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado realiza na próxima quinta-feira, dia 14, um seminário para debater a proposta de mudança do regime previdenciário da categoria. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia o secretário-geral do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado, Lucivaldo Vieira. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço nesse programa de grande audiência, não só em Mato Grosso, mas no Brasil. Secretário, qual é a preocupação dos servidores dessa área com o regime previdenciário da categoria? A preocupação é muito grande devido à emenda constitucional 103 de 2019, onde alterou todo o regime a nível federal e também os governos estaduais e do Distrito Federal acompanharam em alguns pontos 100% dessa reforma e em outros um pouco diferenciado. É o caso de Mato Grosso e tiveram várias alterações no nosso regime de previdência. O senhor fala da reforma da previdência, aquela grande reforma. De que forma, para os policiais penais, essas mudanças impactaram negativamente? O senhor pode citar alguns exemplos? E esse seminário busca dirimir essa diferença? O que vocês vão fazer a partir disso? Positivo. Não só os policiais penais, mas toda a categoria da segurança pública nacional de natureza civil. Porque aos militares permaneceu o regime anterior, com pequenas mudanças. E impactou na dificuldade dessa aposentadoria e também na diminuição até dos valores das pensões. Certo. E a partir desse seminário, qual a ideia da categoria para pelo menos ter uma equiparação? Que é isso que vocês desejam? É. Esse movimento... Porque é uma reforma constitucional, né? Foi algo constitucional. Com certeza. Esse movimento, ele é a nível nacional. Tanto com as representações de todas essas categorias citadas, tá? Tal qual sócio-educativo, polícia federal, rodoviária federal, guarda municipal, guarda de trânsito. Então, toda a segurança pública de natureza civil foi impactada com essa reforma. Hoje foi criado no Congresso Nacional uma frente parlamentar mista de defesa e valorização da segurança pública de natureza civil. Nesse contexto, foram criados também um grupo de estudos que já está elevado para uma proposta de emenda constitucional para alterar essa 103 que realmente foi uma situação muito complicada que eles aprovaram, infelizmente, no governo passado e que agora estão procurando corrigir essa divergência que veio prejudicar todos, todos da segurança pública. E vale ressaltar que segurança pública é exclusiva de Estado. Às vezes, não comparando, mas já elevando. A educação tem educação pública e educação privada. A saúde pública, saúde privada. A segurança pública, para a sociedade, é exclusiva de Estado. Secretário, outra questão que preocupa bastante a categoria é a contratação dos concursados. E o senhor me falava agora há pouco aqui que a novela continua. Positivo. Nós temos uma situação que está aqui na mão. O Estado está sempre com superáfito. A cada vez mais, graças a Deus, nosso Estado é pujante. É um Estado que produz, é um Estado que gera dividendos. E não dá para entender a dificuldade de se convocar esses aprovados também. Porque nós temos unidades aí que tem um servidor para o plantão. Isso aí todos já sabem. Temos uma ação que, por duas vezes, já ganhamos. Quantos servidores que deveriam ser chamados para, pelo menos, amenizar o problema que existe hoje? Olha, amenizar por um estudo feito pelo próprio Poder Judiciário, que está imbuído. Hoje, a população carcerária, os privados de liberdade, pela margem, nós teríamos que chamar todos, cerca de 800. Mas o Judiciário, em uma decisão, pediu ou mandou que o governo chamasse 492. Esse não seria ideal, mas já amenizaria muito esse impacto. Mas não chamou ainda? Ainda não chamou. Nós temos aí, no dia 12, próximo, ou seja, próxima semana, uma audiência de conciliação. E eu espero, nós esperamos que o governo seja, pelo menos, coerente e atenda esse clamor. Agora, secretário, houve uma decisão no final de julho ainda, do juiz Bruno de Oliveira Marques, determinando, obrigando o Estado a chamar esses aprovados. Então, até o momento, nenhum sequer foi chamado. O que o sindicato acredita estar acontecendo para essa demora? Também na decisão, há outras determinações. Por exemplo, um plano detalhado, né, que o governo deve apresentar para evitar que aconteça essas lacunas graves, né, no sistema penitenciário. O governo tem feito alguma coisa dessas determinações? Tem cumprido alguma dessas medidas? Não, ainda não. Inclusive, interpelou por dois recursos, né, já no tribunal e não logrando êxito. Então, os dois recursos não foram aceitos pelo tribunal. E, como já foi falado anteriormente, essa demanda do sindicato teve o apoio da Defensoria Pública, da OAB, da Pastoral Carcerária e, agora, por último, o GMF, através do desembargador Alano Perri, também entrou nessa ação. E o sindicato espera que, agora, no dia da audiência de conciliação, esse problema seja resolvido. Porque o Estado tem como. Você vê tantos investimentos em tantas áreas, o chamamento de outras forças de segurança, o aumento nas prisões e, infelizmente, nós não sabemos. Talvez nós teremos uma resposta plausível e oficial no dia da audiência. O governo não cumpriu a ordem judicial, que é do mês de julho, como a Camila citou agora há pouco aí. O senhor disse aí que tem unidade prisional com um servidor apenas, é a sociedade sendo colocada em risco, não é? Positivo. Porque a gente tem notícia de fuga, é recorrente essas tentativas. Ademais, tem projetos sociais, projetos para ressocializar esses privados de liberdade e como fazer sem a presença do policial penal nessas unidades. É lamentável. Eu até, e como todos do sindicato, a diretoria fica perplexa, porque nós precisávamos também que o Ministério Público entrasse nessa luta. E não entrou até o momento. Até o momento, nós, todas essas entidades que citei anteriormente, esteve presente. O Ministério Público até no momento não se manifestou, até porque todas as vezes eles fazem as visitas obrigatórias nas unidades. E o Ministério Público também tem o conhecimento. E a gente até pede que o Ministério Público se mobilize, participe, nos ajude também. O sindicato acredita que existe uma omissão do Ministério Público? É não uma omissão, mas talvez ele não, ele espera ser provocado, mas é algo que está à vista de todos, está à luz. Todas as outras entidades estão ajudando. O Ministério Público, infelizmente, ainda não se manifestou. Mas a entidade que o senhor dirige aí não pode provocar o Ministério Público? Nós vamos aguardar essa audiência, que nós estamos acreditando que o governo vai resolver essa demanda até no dia da audiência. Caso não resolva, nós tomaremos outras providências que entendemos necessárias. Porque além de faltarem quase mil profissionais, os que estão aí na ativa estão altamente sobrecarregados. A gente vê aí uma demanda muito grande, até pela natureza do trabalho. Imagina trabalhar com pessoas daquela situação que estão. O governo tem melhorado estruturas, estrutura física, isso não podemos negar. Mas a parte de recursos humanos aí, nós precisamos ainda dar uma boa melhorada. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio de... Nós que agradecemos, mais uma vez, pela oportunidade de mostrar o que falta e também as coisas boas que nós temos na nossa Polícia Penal. Obrigada.